Olá, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco em mais um programa Pauta Livre. No programa dessa semana a gente vai abordar a questão da educação e cortes para o ensino superior federal. E para isso a gente convidou aqui a diretora da UF Campus, a professora Ana Costa é nossa convidada, professora muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco sobre essa realidade. Mas além desse tema a gente também vai aproveitar a sua presença aqui para falar sobre o crescimento da UF aqui em campus, a gente está nessa expectativa desse belíssimo prédio que se ergue, essa belíssima obra não é só um prédio, uma belíssima obra que se ergue aí, que a gente vem acompanhando há uma década, mas agora já está na fase final. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite e nos fale um pouco sobre esse momento de grande preocupação de vocês, de grande angústia com relação ao governo federal nesse corte, nessa retirada de recursos das instituições de ensino superior, federais, de ensino superior, no último mês, no mês de fechamento de todas as despesas. Então, obrigada pelo convite, é muito bom a gente estar sempre prestando conta, acho que esse é o papel do agente público. Então, nós tivemos realmente dias muito tensos, muito preocupantes, foi exatamente, porque nós não estamos falando agora só de um corte orçamentário, isso nós já tivemos. Foram alguns cortes orçamentários, eu estou aqui a interromper, mas foram alguns, só esse ano foram alguns, ano passado também outros. Outros cortes, e durante esse ano nós tivemos cortes muito significativos, que paralisou, inclusive, que teve que paralisar, inclusive, parte de alguns serviços, como foi o caso das obras, como você colocou. Então, nesse momento agora, a grande questão é que não foi só um corte do orçamento, foi um bloqueio de verbas já empenhadas, ou seja, na nossa conversa anterior, você tinha comentado, professora, quando a senhora fala de verbas empenhadas, é como se fosse uma nota provisória, eu falei, exatamente, na verdade, você empenha aquele serviço, a empresa, o prestador de serviço, ele faz aquele trabalho. Com a certeza diz que vai receber. Vai receber, exatamente, né, já é tudo empenhado, então, assim, você dá nota promissória e na hora de receber, o recurso foi, né, ele foi, na verdade, bloqueado. Então, nós estamos falando já do financeiro, não estamos falando mais do orçamento. Então, isso é muito grave, ainda mais no final de ano, um ano complexo do ponto de vista socioeconômico, um ano de retomada e de... Retomada, né, porque teve o período da Covid e vocês retomaram com as aulas presenciais, retomaram com as atividades. Totalmente esse ano. E, obviamente, os recursos, os gastos, né, são maiores. Sim, isso. Na realidade, não gasto mais investimentos, a gente está falando de educação, mas, assim, a despesa mais alta, né? Sim, sim, porque quando você para e a gente ficou todo esse tempo da pandemia, por mais que a gente mantenha, a manutenção, ela continuou, porque também depois eu quero falar dos terceirizados, que é esse grande, né, esse grande grupo de trabalhadores que faz o trabalho, né, esse trabalho de manutenção, mas você tem, então, portanto, com o retorno das aulas, você teria que ter ampliado o orçamento. E não cortes no orçamento. Em relação aos anos anteriores, professora, antes da gente abordar especificamente esse ano, mas, assim, fazendo um comparativo, esse orçamento previsto para 2022, ele, vamos falar de antes da pandemia, ele era maior que o de 2019? Sim. Não, não. Ele era maior, não. Então, essa pergunta sua é fundamental. Na verdade, nós tivemos com o Reuni, ampliação de cursos, né, de campos universitários, de mais universidades, de mais IFES, e, na verdade, o que a gente tem hoje, Júlio, foi uma redução desse orçamento. E não só na redução, essa redução, ela ocorre, por exemplo, se nós formos pensar de 2019 para cá, nós tivemos um corte de 15% do orçamento, que já era reduzido, se nós pensarmos, por exemplo, de 2014, 2015, 2016. Então, nós temos, além desse corte, a gente ainda teve esses novos cortes, que, por exemplo, nós perdemos, que a gente costuma dizer, né, que foi sequestrado do nosso investimento, foram 13 milhões agora em junho. Então, isso tem um impacto nas contas, isso tem um impacto nos contratos, isso tem um impacto com relação aos pagamentos rotineiros da universidade. Sim, envolve muita coisa, envolve, inclusive, os terceirizados. Exatamente. E a professora acabou de falar agora há pouco. Terceirizados é um exemplo vivo dessa situação. Exatamente. O governo sinalizou que recuou depois, acredito eu, né, desse empenho de todos os estudantes, de todos os professores e reitores, das instituições federais de ensino superior a nível de Brasil, também parlamentares em Brasília, o governo recuou e disse que vai pagar os bolsistas, mais de 200 mil bolsistas, né, que vão ficar sem receber. O governo disse que vai pagar. Não, não, vamos pagar os bolsistas. Ok, parte do problema fica dessa forma resolvida, caso se confirme o pagamento, né, que está previsto, deve acontecer, não é, essa semana. Mas ok, e o restante, os terceirizados, os serviços prestados, como fica? Vocês vão ter esses recursos também? Então, esse é o grande desafio, porque como você já colocou, o movimento organizado, principalmente pelo movimento estudantil, pela Andifes, né, que é a associação dos dirigentes, né, das instituições de ensino superior federal, que aí reúne tanto as universidades como também os IFES, o grande, né, e aí a articulação junta as bancadas, né, dos diversos estados, mas nós, no caso da UF, a bancada do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, todo esse movimento que houve, para que realmente houvesse esse recuo e, portanto, que esse compromisso já assumido, ele fosse realmente realizado, ele sinaliza para o pagamento dos bolsistas do Pinais, né, mas nós temos outras bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão, quer dizer, o conjunto de outros bolsistas, que a gente ainda não, que a gente ainda não tem, ainda, Então não resolveu nem de todos os bolsistas. Nem de todos os bolsistas. Essa informação, ela é fundamental, porque quando a gente lê na imprensa, ah, foi repassado o recurso do Pinais, mas os outros bolsistas, né, as outras bolsas que tem, né, então, assim, essa é uma questão. A outra questão dos prestadores de serviço, então, assim, e aí são as pequenas obras, todos os serviços que são feitos de manutenção, de ampliação, de segurança, todos esses serviços que já foram, nós aqui, inclusive, em Campos, temos casos desses que já estão concluídos, as notas fiscais já foram, já foram, já atestadas, e agora depende do financeiro, né, para executar. Então, essa é uma questão, e aí tem uma, 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 nós temos uma, uma grande, eu diria, é, vantagem, no sentido de dizer assim, o nosso reitor, o professor Antônio Cláudio, ele tem, ele tem, é um, além dele ser um grande gestor, ele está se empenhando muito para ver o que é possível dentro da, dentro da, 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 dessa grande articulação, garantir que, por exemplo, que as empresas possam estar pagando esses terceirizados, e, e, digamos, né, buscando em seguida fazer ressarcimento e tal, mas é tudo ainda, grandes articulações. Eu até acredito que a gente vai conseguir, é, é, que ele vai conseguir, mas você imagina, você, no Natal, na véspera de Natal, você chegar para um conjunto de trabalhadores, que já tem seus contratos precarizados, que tem uma família, famílias, às vezes, numerosas para que possa ser, ser mantida, e você ter que dizer para eles que eles não vão ter o seu salário do final do mês. Então, isso que o governo federal está fazendo é de uma, eu não consigo nem agora outra palavra, mas chega a ser de uma crueldade muito grande, né, é muito cruel essa situação, porque, na verdade, você vê, são, 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 são gestões que a sensação que fica é que a educação, principalmente a educação superior, de qualidade, referenciada, como é das universidades, são das universidades dos IFE, é como se ela não fosse prioridade, é como se nós pudéssemos pensar num país com desenvolvimento social, econômico, tecnológico, científico, sem educação. Então, isso demonstra para a gente também essa outra preocupação, porque não é possível, não é possível que a gente, ainda mais no final de governo, que a gente tenha essa situação. Então, ela é grave, ela tem rebatimento, como eu estou dizendo, num conjunto grande de alunos, só para você ter uma ideia, Júlia, em termos de números, né, hoje nós temos em campos em torno de 4 mil alunos, né, só dessa bolsa do Pinais, que é a bolsa que, para a elegibilidade, é o critério socioeconômico, nós temos mais de mil alunos, só campos, só campos. Nós temos mais de mil bolsas para serem pagas do Pinais, só aqui no nosso campus. Então, você percebe a gravidade desse impacto. E são alunos, portanto, com famílias muito empobrecidas, né, portanto, essa elegibilidade, ela já demonstra, né, são todos de renda muito baixa, além do mais, muitos não são de campos. Então, até essa possibilidade de estar indo para os seus casos, em função das férias, em função dos finais, né, da festa de final de ano, ela se agrava ainda mais, né. Tem, claro, uma solidariedade enorme dos alunos, das alunas, da comunidade acadêmica. Então, tem algumas iniciativas de busca, de ratear, para que essas pessoas possam estar recebendo. Mas isso não precisaria ser feito, né. Não precisaria. Poderia, na realidade, até se fazer, né, esse trabalho social, mas com o objetivo de gerar, né, talvez uma ceia melhor. É, ou até ajudarmos famílias fora da universidade, né. Então, o objetivo seria outro, né, e não esse de ressarcir um valor que já estava empenhado, né. Essa é a grande questão. E aí, a questão, assim, que eu acho que mais, assim, fica... E tem outras bolsas, né, professor Alen? Tem, exatamente. É que a gente estava falando, né, na nossa conversa. Então, quer dizer, nós estamos falando só das bolsas com esse critério. Nós temos as bolsas de iniciação científica, porque isso é outra questão importante. As universidades, a pesquisa da Universidade Pública Federal, ela começa já quando o aluno, ele... A graduação, ela já tem... Eles já estão totalmente inseridos na pesquisa, né. Então, nossos alunos também, bolsistas, nossos alunos, tanto da pesquisa quanto da extensão, é preciso também, né. Então, essa é a pós-graduação. Nós temos três pós-graduações em campo, três mestrados, né. Então, quer dizer, todas... Só em que áreas, professora? Então, nós temos um mestrado em Geografia, temos um outro mestrado em Políticas Sociais e temos um outro mestrado em Desenvolvimento Regional e Gestão de Cidades. Então, são três mestrados. Então, são três áreas extremamente importantes que, inclusive, elas têm a ver com o próprio desenvolvimento regional. Total. Porque a gente está falando de Geografia, a gente está falando de Políticas Sociais e a gente está falando de uma pós, numa leitura de toda essa situação que acaba englobando um pouco mais. Mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre o campus aqui. A gente volta a abordar um pouco essa questão que preocupa muito, né, que é o corte dessas verbas, na realidade, bloqueio de recursos, né, o corte já aconteceu por algumas vezes e agora o governo está promovendo um bloqueio. Bloqueio. É importante essa diferença, né? É importante a gente formalizar essa diferença, né, e fazer com que as pessoas entendam melhor. Uma coisa é você dizer que você não vai poder gastar aquele recurso. Outra coisa é você já empenhar o recurso e simplesmente dizer assim, calma aí, você não tem mais nada para poder pagar. Você já empenhou, mas eu estou tirando aqui o seu recurso. A articulação hoje com o Brasil está direto, né, porque a gente falava das bolsas, mas também tem um conjunto de contratos, de serviços já prestados. Que é essa que é a grande questão, né? Porque a UF, inclusive, aqui está em obra já há 10 anos, né? Exatamente. Em construção do novo campus. Exatamente. Então, assim, o nosso novo campus, ele já sofreu esse ano várias paralisações, né? E aí, acho que tem uma questão que é importante, que eu sempre gosto de trazer, é que nesse governo que está afindando, nós não tivemos recursos. Orçamentários para as obras. Certo. Então, todo o esforço que foi feito da comunidade acadêmica local, quando eu falo comunidade acadêmica local, estou falando dos professores, eu estou falando de técnicos, técnicas, e eu estou falando principalmente dos alunos, que é uma força muito grande, que foi, né, junto com o reitor, para a gente conseguir as verbas parlamentares. Sim, então, na realidade, as obras são de emendas parlamentares. Toda, Júlio. Toda a obra, que ela foi iniciada lá no início do Reúne, depois foram paralisadas, né? E aí, com a retomada em 2019, 2020, ali, né, foi toda por recurso de bancada. Pode lembrar que essa obra, ela teve início, ela está completando 10 anos, nesse ano de 2022, mas ela, durante um bom período, ela ficou totalmente paralisada. Exatamente. Então, esse período, essa retomada, ela foi de uma grande articulação, né, e aí, novamente, a liderança do reitor, também do, na época, deputado também, o atual prefeito, né, o deputado Vladimir. A gente teve vários deputados, né, que a gente poderia estar falando, mas o Vladimir, o Chico D'Ângelo, a Thalíria Petroni, o... Ah, enfim, nem é bom falar, porque foram muitos deputados, né, e deputadas de vários partidos. Que se sensibilizaram com a situação. Que se sensibilizaram. Então, ali, foi uma pauta que, ela foi fechada na educação, e não em outros interesses. Isso é elogiável também, né, o interesse público se sobrepôs. Então, a gente vai conseguir as emendas em 2019, para esse recomeço das obras, e a partir daí, todo ano. Inclusive, logo que eu assumo, que está fazendo um ano e pouco que eu assumi, logo, logo, nós já fomos para a Basília, junto com o reitor, para que a gente pudesse tentar conseguir os recursos para o fechamento da obra. Então, toda ela, você imagina isso, uma obra ter sido feita com recursos de bancada, porque não foi garantido no orçamento. Isso já demonstra essa dificuldade com a questão... Falta muito, professora, na obra lá? Então, não falta muito, não falta muito, né? Mas, enfim, final de obra... Acabamento é mais caro, né? Não é isso? A gente faz a obrinha da gente. A gente sabe. Então, assim, ela está bem adiantada. Teve um momento que a gente estava avaliando que talvez a gente concluísse um bloco, e depois o outro, mas eu estive lá tem uns... Acho que tem uns 10 ou 15 dias, e eles avançaram muito. E quando tem os bloqueios, né? Que eles... Que a obra... A empresa não recebe os recursos, eles continuam trabalhando daquilo que é possível. Mas tem os serviços, por exemplo, que são mais especializados, que não tem como, que eles vão trazer o profissional de fora. E quando os cortes vêm, esses profissionais vão para outras obras. Então, tem toda essa dificuldade, né? Mas a obra, ela está bem avançada. Você tinha até previsão de entregar a obra esse ano. É, ainda esse ano. Se não fossem... Esses bloqueios. Todos os bloqueios e dificuldades. Exatamente. Então, assim, ela está adiantada, e aí adiantou também o bloco B. Então, na minha avaliação hoje, que também é do pessoal mais técnico, é que ficarão... Os dois prontos. Os dois prontos, né? Então, assim, não falta muita coisa. Não falta muita coisa, mas como a gente está falando, são acabamentos, né? Então, eu tenho até brincado dentro, internamente. Falei, eu nem vou mais de... Que eu sou muito otimista, né? E desejo, né? Eu sou aluna da UF, né? Eu sou oriunda da UF. Então, assim, eu tenho uma relação com a UF que é como se fosse... Enfim, ela faz parte também da minha história, ela faz parte também da minha mobilidade social. Então, eu tenho uma relação que vai para além da relação acadêmica, profissional e etc. É uma relação mesmo, eu diria, afetiva, assim. Então, assim, porque ela é também uma possibilidade de garantir essa oportunidade para milhares de outros alunos. e alunos. Vocês vão ter uma expansão, um espaço e vão expandir também os cursos? Então, isso ainda é uma discussão, né? A gente, por exemplo, a possibilidade de doutorado, por exemplo, já... A gente acredita que em 2024 a gente já consiga, pelo menos um dos cursos já tem previsão de um doutorado, de trazer o doutorado, de organizar o doutorado já para 2024. Os outros cursos também estão trabalhando nesse sentido. E aí, pós-lato-senso, até teve uma matéria que eu lembro que a jornada falou, aí professora, e as lato-senso? Falando, isso vai ser outro espaço que a gente vai estimular muito, porque é muito importante. E também temos também de graduação, né? Tem estrito-senso, né? Que é o mestrado, né? E o doutorado. O doutorado tem uma previsão. Isso, e tem o lato-senso, que são as pós. E tem o lato-senso, que são as pós. São as especializações. As especializações, exatamente. E tem também, temos também... Estamos ainda discutindo, né? Para ver como que vão ampliar essa graduação. Exatamente. Existe uma expectativa muito grande, eu vejo, né, dos jovens, que outros cursos que são disponibilizados na UF, em outros campos, até para a capital, que alguns desses cursos possam estar disponíveis aqui também. Exatamente. E aí, claro, a gente faz... Sempre quando a gente pensa em expandir cursos, a gente pensa nos nossos parceiros públicos, que já tem aqui. Então, assim, eu sempre falo, outro dia a gente teve uma proposta de um curso na área de engenharia. Falei, olha, a UF já tem esse curso, né? Então, vamos pensar em cursos que ainda não tem na UF, que ainda não tem no IF. Para aumentar a ETELEC, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, tem um curso, que eu não vou falar aqui, mas tem um curso que eu acho que é um curso que é o curso do presente e do futuro, né? Que é na sua área. Que não tem na área pública hoje, né? Não tem. Então, assim, eu acho que é um curso importantíssimo, é um curso que... que a gente tem uma demanda gigantesca, não só em campos, mas na região, né? Porque hoje as mídias, elas se ampliam. Mas, enfim, tem várias propostas sendo pensadas, né? E a gente acredita, porque nós continuaremos com o nosso espaço na Ajudé do Patrocínio, né? E aquele espaço é da UF. Certo, então. Na realidade, agora são novos campos. Exatamente. Ela está ampliando. Está ampliando. Então, tem possibilidade de ter um número maior de alunos, né? Obviamente, vai precisar ter um reforço a nível de professores. Professores, de técnicos. Isso também é baixo campo de trabalho, né? Tem um outro espaço, né? Que vocês... Que a gente tem falado um pouco nele, porque nessa crise acabou ficando um pouco, digamos, um pouquinho... Que é a questão do galpão cultural, né? O nosso centro cultural... O nosso galpão cultural, que é aquela... É a antiga estação ali... Aquela... Ali... Da rede ferroviária. Aquele espaço ali, por exemplo, que é o nosso... Que é um... Eu diria que é a minha menina dos olhos. Que é pensar no espaço também de cultura para campo. Que tenha... Que tenha, sabe? Que tenha teatro, que tenha cinema, que tenha feiras agroecológicas, Que tenha exposições, que tenha... Enfim... Então ali é um outro projeto nosso. Aquele espaço é nosso. É um prédio tombado. É um prédio centenário. Então tem aquele espaço também que é uma outra... Que é uma outra possibilidade que não sai da nossa... Da nossa... Do radar, né? Do nosso radar, exatamente. Então assim... Então essas possibilidades... Ali no galpão é um espaço que a gente futuramente também pode estar pensando, né? Assim, teve um período que nós fizemos aqui em Campos um curso de extensão na área de produção cultural, na área de roteiro, por exemplo. Então são cursos... Esses cursos de extensão que tem lá na UF de Niterói, ali pelo IAC, no Instituto de Artes ali da UF, que nós já trouxemos para cá em outro espaço. Então isso também está no nosso radar. Na hora que a gente tiver espaço suficiente que a gente possa estar trazendo isso para cá. E hoje a gente tem uma... Eu... É mais que uma ponte com a UF de Niterói. A gente conseguiu construir uma relação com a UF de Niterói. Eu não falo só do reitor. É de toda a reitoria, as pós... Todas as pró-reitorias. Então eles têm tido muito diálogo com a gente. Então se a gente tiver passado essa crise, eu penso que a gente vai realmente concluir essa obra no menor curto, até porque a gente não tem mais espaço. Hoje é ali, porque nós crescemos muito. Então assim, ali não cabe mais. A gente ainda está em container, como vocês sabem. Os containers são, digamos, são razoáveis? Mas são, mas são containers. Entende? Então assim, é uma situação provisória que de certa forma, como você colocou, são 10 anos. Então a gente não quer que ela se torne permanente. É o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que é um espaço incrível do curso de psicologia, que a gente conseguiu esse ano alugar ali na... Hoje ele compõe o clube ali da José do Patrocínio. Não sei se você quando passa, é um prédio de frente para... Então é um espaço que está atendendo a comunidade, que está atendendo nossos alunos. Então isso também ampliou muito também a nossa demanda. A integração extra-muros, né? Não, mas foi fantástico. Mas temos muito mais projetos. Então assim, eu... Como eu estou te falando, né? Eu sou otimista e trabalho muito. Eu não sou só otimista, não. Assim, a nossa equipe, ela tem trabalhado muito, muito, muito. Então assim, eu acho que agora o que depende é isso. É esses bloqueios. Chega de bloqueios, né? E que realmente, isso que a gente sempre fala, que a educação, ela seja realmente um investimento. Mas agora a gente já entrou nas boas novas, nas boas expectativas, né? A gente já falou aí da expectativa com relação ao campus, ao novo campus aqui. Bem provável que nesse próximo ano de 2023, a gente já tenha aí o campus em funcionamento, é isso? Uhum. Exatamente. Essa é a nossa expectativa. E como eu digo, ela vai acontecer. A gente vai... A gente tem mostrado que a gente tem uma capacidade de articulação, de mobilização. Quando eu falo a gente, é novamente repetindo, né? Assim, são os nossos alunos e alunas, são nossos técnicos e técnicas. Que é outra questão, né? Assim, os técnicos e técnicas, às vezes, eles ficam muito invisibilizados, né? Quando você está na gestão, Júlio, você não faz nada. Se você não tem um grupo de técnicos e técnicas, e essa equipe terceirizada realmente junto, e acreditando que aquele projeto, ele tem uma finalidade social, ele tem uma função social, e que, na verdade, ele bem feito, ele acaba reverberando, e fazendo com que aquele filho daquela pessoa que cuida da limpeza, amanhã ele possa estar ali estudando. Tem uns dados interessantes. Nós temos dois... Um é até... É um casal, né? Assim, uma mulher e um homem. Eles são terceirizados, se estimularam dentro da universidade. Um terminou a geografia há pouco tempo, e a outra está terminando o curso de serviço social. Então, eles trabalham durante o dia... Como terceirizada... E à noite estuda. E à noite estuda, e estão terminando, e já estão... Tem um que está fazendo concurso. Então, assim, isso é interessante. Isso demonstra, na prática, o que é uma universidade pública, federal, gratuita, e inclusiva. Né? Inclusiva. A universidade, hoje, se você for na UF, hoje, você vai ver. Como eu estudei aqui, né? Então, os alunos costumam dizer que a universidade é pintada de povo, porque você vai ter pessoas negras, indígenas. Você vai ter a sociedade representada ali, né? E quando eu falo dos terceirizados, eu estimulo muito que eles estudem, é também isso, né? Mas essa... Quando você falou dessa animação, é isso. Eu acho que a gente... A gente tem uma comunidade bastante unida, e temos essa ponte com a reitoria, com o reitor, com todo o seu grupo. E eu acredito que nessa nova etapa agora, a gente também vai ter, do ponto de vista do governo federal, a gente também acredita que essa correlação de força, ela também se altera. Sim, então você acredita num novo olhar, que seria aquele que estimulou todos os trabalhos lá atrás, quando vocês deram o ponto de partida, o reúne naquela expansão de todos os serviços. Exatamente. Então, a ideia de vocês é que esse projeto seja retomado. Que essa retomada aconteça. Exatamente. A grande motivação é que o novo governo, ele foi o criador, digamos assim, do reúne, do projeto de expansão. O que possibilitou que nós, em campus, que tínhamos apenas um curso, que era o curso de serviço social, estava quase 50 anos, em torno de 400 alunos, e hoje a gente tem 4 mil. Quanto tempo tem a UF? Nós estamos fazendo 60 anos esse ano. É o nosso sexagenário esse ano. Então, 60 anos e durante bastante tempo ficou 50 anos e bastante tempo ficou restrito a um curso. Depois teve uma expansão para um segundo curso, né? E depois... É, a gente tem os primeiros cursos. Não, a primeira fase, a gente já vai ter 4 cursos e depois os dois últimos, né? Que foram inseridos. Exatamente. Então, assim, e depois os mestrados, após lá do centro, a especial... Nós sempre tivemos, né? Mas isso começou a acontecer, professor, lá, junto com o reúne, essa expansão? É, o reúne, foi o reúne. Isso foi o que em 2015? Não, isso foi em 2009. Nosso projeto de 2009 aprovado. E aí logo começa... É, e começa, né, toda aquela... E aí é interessante, né, Júlio, porque não é só a questão... Quando a gente fala que nós saímos em torno de 400 para hoje, 4 mil, nós estamos falando também que nós tínhamos aí o número de professores, né? Então, hoje a gente tem mais de 150 professores, doutores, pesquisadores, técnicos. Então, assim, a gente tem um aumento da comunidade acadêmica. E isso tem um impacto também, não só naquilo que nós falávamos no início, na questão da formação e, portanto, né, a gente está formando pessoas para contribuir no desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, do nosso município, da nossa região, do nosso estado, do nosso país. Mas também, na questão... A gente tem um impacto também econômico na cidade, muito positivo. Então, a gente está indo agora para Beira Rio, né, ali para a 15 de novembro. Hoje, não tem nada ali em volta. Vamos pensar daqui a poucos anos, você vai ver aquela região também. Ah, sim, certamente. São, né, são restaurantes, lanchonetes, é a questão dos espaços de moradia, moradia, das repúblicas, dos alunos e das alunas. Então, isso também tem um retorno econômico para a cidade muito significativo. Além, claro, do que é aquilo que é mais importante, é da gente formar profissionais para que possa estar uma intervenção direta nas políticas públicas de um modo geral, né, e na pesquisa e na extensão. Hoje, nós somos um polo em campos contribuindo diretamente na questão da pesquisa. O número de projetos de pesquisa e de extensão hoje financiados é gigantesco. Então, assim, a gente tem projetos que às vezes são muito invisibilizados, né, mas que têm interferido, contribuído para soluções de problemas da nossa região em várias áreas, né. E aí, é isso, como eu falava, esse novo governo, que terá um milhão de dificuldades, a gente sabe como que estão as questões, as questões aí, principalmente com relação aos financiamentos e etc., mas a gente sabe que a educação para esse governo é um investimento. Independente de quem vai ser o ministro ou a ministra da educação, a gente sabe que a questão da educação é uma prioridade. Então, nesse sentido, eu acredito que campus, assim como a UF, nós temos uma comunidade de 46 mil alunos. Eu não falei do ensino à distância, que a gente também faz parte do CEDERJ, que é esse grande consórcio das universidades públicas federais de todo o Estado no CEDERJ, que também forma profissionais também muito qualificados. é a maior universidade em termos de número de alunos do país. A UF, ela é uma das mais interiorizadas. Nós estamos em nove municípios do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos em Oriximinar, a gente tem uma unidade avançada em Oriximinar, no Pará. Então, é uma universidade muito potente, é uma universidade muito pujante. E eu acho que nós, campus, por sermos uma unidade de 60 anos, a gente é muito respeitado por isso. E é isso que é mais importante. Hoje, somos nós que estamos na gestão. Mas, para que a universidade fosse o que ela é hoje aqui, nós tivemos muitas pessoas que contribuíram. Inclusive, uma que está viva, que é a nossa querida Conceição Muniz, porque foi ela a pioneira junto, na época, com a Heloísa Paixão. Então, essas mulheres que lá atrás tiveram essa iniciativa de trazer o curso de serviço social para campus, foi a primeira, o primeiro curso de ensino superior, Júlio, da região, foi o primeiro público que foi o serviço social de campus. Então, assim, a gente tem uma tradição, a gente tem uma história. Tem um legado, né? Tem um legado. E tem um legado também dos profissionais lá, formados, dos professores, pesquisadores. Sim. E a nossa expectativa, viu, professora, é de que isso se amplie. Claro. Que cada vez mais esses laços entre a sociedade e a universidade, eles possam se fortalecer. E a nossa expectativa é muito boa para esse ano de 2023. Apesar da gente ter começado falando de problema, mas a gente termina aqui falando de uma expectativa, de um novo momento, de uma nova era, o que a gente espera, que é a retomada de outras tantas atividades. Infelizmente, nosso tempo já se encerrou. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. E boa sorte, um excelente ano de 2023. Para vocês também. Com muitas conquistas na Universidade Federal Fluminense. e a nossa querida UF. Obrigada. E a gente está sempre à disposição. E parabéns para vocês também por oportunizar a gente de estar falando isso para a sociedade. Isso também é um papel importante da Universidade. Obrigada. Bem, nosso Pauta Livre fica por aqui. Na próxima semana, um novo assunto, um outro convidado, afinal de contas, por aqui. A Pauta Livre. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho